Para de fugir do meu amor Para de fingir e não viver É a coisa mais comum Não tem mesmo mal nenhum Pena que você não quer saber Antes de tentar dizer adeus Tenta se ligar no meu amor Sempre que você lembrar Lembra de se perguntar O que faz chorar nos olhos meus Quando for pensar em dizer não Pense nas vantagens Que me vejo talvez Um amor assim é bom É mal nenhum Para que fingir e não notou E depois dizer que não falei Sempre que você lembrar Lembra de se perguntar O que faz chorar os olhos meus Quando for pensar em dizer não Pense nas vantagens Pense nas vantagens Pense nas vantagens Pense nas vantagens Não pensa nas vantagens Pense nas vantagens